A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 8 versículos 16 a 18 Naquele tempo disse Jesus à multidão, ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama, ao contrário coloca-a no candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz Com efeito, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, tudo que está em segredo deverá tornar-se conhecido E claramente manifesto, portanto prestai atenção à maneira como vós ouvis Pois a quem tem alguma coisa será dado e ainda mais E aquele que não tem será tirado até mesmo o que pensa ter A palavra de Deus nos faz propostas muito fortes E nós somos responsáveis durante a semana que agora começa A nossa semana de trabalho Nós somos responsáveis por iluminar o mundo Que este mundo não fique à escuridão Por causa do nosso comportamento Pela falta de testemunho Mas a luz que é Cristo resplandeça em nossos corações A fim de que esta mesma luz Se reflita e chegue a outras pessoas A fim de que vendo Ao nosso modo de viver Glorifiquem todos O Pai do céu É a responsabilidade do testemunho E também Estejamos bem atentos A luz de Deus vai entrar em todos os recantos De nosso coração De nossa vida Tudo Pode E deve ser iluminado pela força Da palavra E do amor de Deus Deixemos-nos conduzir Por essa força do amor de Deus Que ilumina Todos os recantos Do nosso ser É a palavra de vida eterna O Pai do céu É a palavra de vida eterna 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 É a palavra de vida eterna